E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o COD WW2, né? Vamos dar sequência aí na campanha. Vamos lá, terceira parte aí, vamos lá. 26 de julho. Estamos de Tocaia em uma fazenda fora de Merrigne. Fecho meus olhos pensando na Hazel, mas acabo tendo aquele sonho de novo. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar para o Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom, cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho, ou não? Havia lobos matando nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados. Prats, não está tudo! Estou tentando, estou tentando! Você está bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir para casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tem o Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda para si, Stiles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos lá, galera. Vamos tomar a igreja, hein. Começou de novo. É só guerra, velho. É só guerra. Ó. Não esqueça de deixar seu like aí, galera. Deixa o like aí e compartilha minhas redes sociais, beleza? Você aqui mesmo. Quinta e se inscreva no canal. Estão tentando mudar de posição. Estão tentando mudar de posição. Está vendo um pouco. Sabe quem quer avançar aqui? O Daniels, por que não sinaliza a pratilharia? Vamos, vamos. Aí, então. Onde está a fumaça de sinalização? Ó, joga lá em cima. Pô, certinho, cara. Quer ver se sobe, ó. Nossa. Que louco, cara. Que louco. Cadê os caras agora, né? Para a gente desossar. Ah, está aqui, né? Sai daí, velho. Xucute. Fiquem longe. Deixem comigo. Ó. Ai. Vamos lá, vamos lá. Vamos arregaçar. Uma boa munição. Uta. Toma. Segura. Vamos ver os caras explodindo. Ó, os caras não morreram, velho. Esse cara está com uma arma chata ali, hein. Toma. Toma mais um, vai. Levanta. Nossa, atalho. Recarregar de novo. Munição é bem pouca aqui, né, velho. Nossa, demorou para você morrer, parceiro. Caramba, morreu. Pegar duas armas, aí, pronto. E agora? Tem que entrar aqui, não tem jeito. Toma, corpo. Ai, cara. Ai, tem que fugir. Nossa, fui para lá, para dentro, onde os caras estão. Até que eu djei. O louco, velho. Vou pegar um kit com o meu camarada aqui, com o meu parceiro. Presta aí. Valeu. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Esse aqui, o que eu estou fazendo aqui em cima, velho. Opa, bolsa. É que valeu a pena. Voltar lá, com os caras estão se lascando lá. Vai, 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 vai. Ixi. Baixa aí, mano. Vai, velho. Morreu aí. Vamos lá. Ai, ai, vou carregar. Morre, feio. Ai. Nossa, como eu estou acontecendo de novo? Ixi, jipe. Ai, ai, ai. Pula. Peguei um. Vai, velho. Arrega, lobo. Dispordi um jipe, né? Pula, no corpo. Aê, mulher. Bina um pouco, pão. Ixi. Granada. Ó, segura essa granada aí. Ho, ho, ho. Beleza. Ó, na cabeça. Nossa, cabe muito rápido a munição nessa arma. Ela é muito boa, cara. Aparece aí. Ei, ei. Ó. O cara enxadado é a minhoca com essa arma aqui, cara. Ó. Aquela morreu, não. Morreu agora. Aparece aí. Aí. Toma. Não deu certo. Vai carregar de novo. Toma. Mostra os nossos caras aí. Vou indicar a esconder. Ó, um aqui, ó. Vem na orelha. Ó, uma entrada de novo em cima. Vai pro semi-lagarto. Não, 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 pei. Vai, burro da frente. Nossa. O cara acertou a gente aqui, véi. Indica ele, sargento. Na direção escura. Carrega logo, carrega logo. Tem que defender lá, mano. Vai, 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 vai. Ó, na cabeça. Bão no coco. Bão no coco. Eee. Subir aqui? Ó, não rei. Toma. Não tem mais. Vai, morre aí, seus otários. Vai, cara. Vai, vai, vai. Tá arregaçando aqui o tanque, véi. Toma. Cadê? Onde? Ó. Tem mais gente aonde aí? Ah, tem que sair daqui, bora. Vou carregar aqui a bichinha. Essa aqui é boa, cara. Só que é pouquíssimo tiro da vida aí, véi. Uma ajuda seria bom. Vai pra porta da igreja. Deixa eu carregar primeiro aqui. Ó. Quem tá morrendo aí, mano? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Os chucrudes deixaram suprimentos. Abasteçam-se antes de irmos pra torre. Ei, Jesus. Como os judeus não vão pra igreja? Vamos pra sinagoga. Sina quem? Quer saber? Sina quem? Tem munição aqui, bora. Vamos jogar uma granada aí em cima e ver se chega. Não, não chegou. Ó. Olha, não tem mais. Toma na cabeça. Toma. Toma uma granadinha pra você ficar ali. Não tem. Ó. Pai do cara com... Com essa chama, véi. Nossa, por que você tá aí? Daí. Sem granada. Nossa. Então vai. Cadê? Cadê o bagulho? Me joga uma fumaça de sinalização. Ixi, agora você vai se gastar, véi. Tchau. E aí, carão. Sargento, chama eles. Tem alguém aqui? Tem um lá. Toma, não pega. Não pegou, véi. Peguei ele daqui então, peraí. Carrega primeiro. Ixi. E aí. O cara me acertou. Eu não consegui pegar ele, véi. Cego. Toma. Se eu sou cego, cai mais cego que eu. Cuidem dos flancos. Abertura. Tem um monte de gente aí. Cadê? Abertura. Vamos lá. Atirem ele. Tó. Vê no coco seu, folgado. Vai pra kit. Vai. Ai, caramba. Eu vou usar um já. Tô quase que morre. Granada. Não tem nada. Não tem nada, cara. Joguei longe dele. Ô, louca. Tem um bagulheiro ali, cara. Nossa, eu vou ter que gastar outra granada. Será que consigo? Não tem. Ai. Nossa, que raiva. Vou morrer, filho. Olha ali, ele morreu. Eu acerto o cara, véi. Corre. Oi, ei, 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 ei. Você vai ver agora, seu otário. Tó, vem no seu coco. Tá louco, véi. Deixa eu ver se eu acho uma boa munição aqui. Ou sei lá o quê. Vamos ver. Não tem nada, véi. Tem ninguém pra me dar a bolsa aí, não? Não tem. Só pra mim o pior trampo, né, o Nipe. Indo para a porta. Estão abatendo nas suas caças. Suspense, Aiello. Vamos lá e destruam aquelas armas. Sim, Sargent. Dennis, Styles. Vocês vigiam da torre comigo. Tô feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Hum, você vai ter que dar cobertura, hein. Vamos subir, então. Vamos lá. Subir no Campanário. Olha, o que tem aqui tem munição, tem um aqui, opa. Vida. E agora? Subir? Onde? Aqui. Espero que não tenha medo de altura. E isso importa? Não? Vamos, sobe aqui. Suba a escada. Vamos subir, vamos subir. Tem vida aqui, não? Tem nada aqui. Tô viciado agora. Vamos lá. Meus caras. Aqui. Um já era. Errei. Ah. Toma, vem no colo. O cara viveu ainda. Carrega, carrega, carrega. Cadê, cadê, cadê? Ah, o que? Ah, não, ele não, cara. Ih, quer matar os camaradas. Inimigo, primeiro andar. Pelo, tiro. Aqui, ô. Vem, Deus, acerte os franco-atiradores. Tem na barriga, meu cara. Não morreu ainda. Vejam as janelas. Respire. Peguei ele. Ó. Encurralaram os uscos. Alemães, flanco-esquerdo. Tem uma outra arma anti-aérea no pátio. Ela não é tripulada. Fique de olho nela. Eles estão perto. Lança chamas. Ganjo ele. Nada mal. Morre. Enimire o resto. Atirando. Foco. O tiro foi longe. Foca no pelotão. Cadê os caras? Ele está ferido. Eee. Não, eu não consegui proteger. Peguei ele. Não tem nada nenhum agora. Lento atiradores no edificio. Morre. Cadê? Cadê? Inimigo, primeiro andar. Quem é ele? Ó. Daniels, acerta os franco-atiradores. É isso aí. Alemães, flanco-esquerdo. Tem uma outra arma anti-aérea no pátio. Ela não é tripulada. Fique de olho nela. Estão perto. Lança as chamas. Vejo ele. Foco. Ele não levanta mais. Elimire o resto. Atirando. Belo, tiro. Eu não colo meu vertebróico, cara. Tirou o pedaço. Ó, é uma variga. Fala, o Zuzman. Filomo. Ele tá de pé. Tem mais? Foca no pelotão. Peguei. Nada mal. Toma. Isso. Conseguiram. Carregar, carrega, carrega. Abre o caminho. Semilagato. Estão encurralando os sapatos. Atirem nas corretas. Olha, o cumpo. Nossa, carrega logo, carrega logo. Toma. Estão chegando perto das armas flex. Jucrudes no telhado. Não deixem que fiquem em vantagem. Cadê? Peguei um. Ó. Droga. Acurralaram o Zuzman. Nada mal. Cadê? Tem mais? Vamos lá. Jucrudes no final da rua. Vixi. Peguei. Nossa. Carrega logo, carrega logo, vei. Estão sendo atacados por trás. Semilagato, atrás deles. Eles estão sendo cercados. Os alemães cercaram eles. O que foi isso? Deve ser o Tanner. Continue. Tem cobertura pra eles. E aí, moleque. Devagar e sempre. Troféu conquistado. Vai, 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 vai. Cadê os carros? Consegui, será? Já era. Já era. Vixi, vixi, vixi. Ah, Jesus. Nossa. Estou aqui. Pegure. Não. Nossa. Não saiu do bravinho. Sai já daí. Rápido. Corre, corre, corre. Vai, vem. Desce, desce. Puxi. Vai, 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 vai. Nossa. Cacida. Vem embora. Vem embora. Ai, merda. Vamos, pula. Pule errado. Vai, vai, vai. Cuidado. Caramba, velho. Caramba, velho. Que louco, mano. Por acaso, tem o asa, soldado? Não, sargento. É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha. Ah, droga. Já perdi dois homens bons lá. Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas. Vamos. Nossa, o negócio não para, hein? Vamos pegar a vida aqui. Droga, eles estão juntos quando a torre desabou. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegar aqui. Tem o granado a terça, que precisar. Ah, pega fogo aí. Atacando o inimigo. Defendam sua posição. Vamos, eles precisam de cobertura. Esse cara está lá em cima. Beleza. Nossa, que cenário, cara. Nossa, muito louco, velho. Lógico, né? Na guerra de verdades, isso aqui não dá nem para imaginar. Não quero nem pensar muito. Mas para o jogo, velho. Sensacional, velho. É, aparece aí. Tem uma granadinha só para os caras. Ficar esperto. Aí, está vindo gente aí. Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Não vai aparecer ninguém mais, não? Posição de chucrute avistada. Eu nem mesmo. Fogo à direita? Ai. Ah, o Carmel avisou ali, ó. Alemão avistado. Ah, segura, né, feio. Deixa eu pegar uma vida aqui logo. Bom. Opa, tem um cara ali. Ele que pegou, eu acho. O cara está aqui, velho. Caramba, o que foi isso? O que foi isso? Não precisa falar de novo. Ó. Ó. Ó aí. Caramba. Aí, vida, 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 vida. Aí. Massa vermelha? Vamos pegar ali, cadê? Cadê? Toma. Chama eles. Eles vão bombardear a nossa posição se você não marcar o alto. Ó. Lança seu sinal de fumaça, Daniels. Fumaça. Fumaça. Quer ver agora, B.O.? Agora os camaradas vêm aqui, eles lança tudo. Vai, mano. Os pés 47 estão chegando. Vai, 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 meu. Cadê os caras? Toma. Ui, pegou mais também. Ui. Ô, louco, mano. Joguei errado, será? O que é isso? Pode deixar. Bom trabalho, homens. Vocês deram o máximo. Pegaram os miseráveis em fuga. Foram soldados de primeira categoria. Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles. Vocês têm feito o corpo mole, rapazes. Fui muito suave com vocês. Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos. Nossa. Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho. Se continuármos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo. É por isso que precisamos agir pra valer. Certo. Tô dentro. Sem santuário. Capturamos Merrigne. Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos. Mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca. Vamos precisar cumprir nosso dever e mais. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, então. Mais um episódio aí, né, da campanha. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, hein. Valeu.